Uma dica que eu posso te dar é tentar não lutar todas as batalhas. Tentar dar para ele a maior autonomia que você puder dar. Nas coisas que não são relevantes. Às vezes nós pais queremos impor tudo do jeitinho que a gente quer. Então é a roupa que a gente quer, na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer. E a gente não deixa nenhuma margem para que o próprio jovem, a própria criança, faça algumas escolhas. Essa questão dele não obedecer as regras está justamente na maneira como essas regras são colocadas para ele. Então, por exemplo, vamos tomar banho. Mas é agora. E tem que ser agora porque é a hora de tomar banho. Pronto, acabou. Não funciona. Aí você pode tentar negociar algumas coisas. Tem coisa que é inegociável e ele vai ter que aceitar ponto final, não tem discussão. Mas tem coisa que dá para a gente flexibilizar. E aí o jovem passa a sentir que ele tem um pouco de controle. E isso sacia. E isso acalma. Esse temperamento até agressivo às vezes. Entende?